Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios roxo transante. Exatamente, rapaz. Estamos aqui com o meu querido Alanios, o roxinho, porque nós temos que comentar novamente Mortal Kombat 1 aí com vocês, esse Kombat Pack 2 maravilhoso que vai chegar aí com Rambo, Ren e Milena. Só que neste vídeo nós temos que conversar sobre gameplay, galera. Sim, nós não tivemos nada revelado com relação à gameplay dos personagens ainda, trailers e tudo mais, mas nós temos aqui, sim, algumas informações para poder passar para vocês, com o que a gente pôde ver no trailer, entendeu, que eles revelaram para a gente, e informações de Dominique Cianciolo, que é ninguém mais, ninguém menos do que o roteirista do Mortal Kombat ali. Ele comenta um pouquinho sobre esses três personagens, mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento, né? Dê sua voadora teleportada aí naquele like, taca sua aguinha aí na inscrição do canal, mas bem forte, entendeu, para poder clicar e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, coelho.net, a nossa plataforma Rocha de Lives aí, que está tendo muito conteúdo bacana por lá também, os nossos grupos do Discord e do Telegram, que também são muito importantes, e lembrando que nós teremos BGS Day nos dias 10 e 11 de outubro, acontecendo aí às 15 horas, vai ter o especial 365 dias juntos até lá. Então não percam, cara, vai ter muitas atrações, convidados especiais, jogatinas e tudo mais. Sigam aí a Brasil Game Show nas suas redes, tanto o Face quanto o Twitter, Insta e YouTube, para vocês não perderem absolutamente nada, galera. Então vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar essa tela maravilhosa de novo aqui para essa galera ver. Estamos aqui com o trailer mutado e a gente vai passar para vocês, só que o primeiro detalhe que nós temos que comentar é, essa aí é a arma do Rain que ele vai utilizar no jogo e eu acredito que vai ser uma gear, hein, Alain, esse negócio aí. Tem tudo para ser. Todas as armas que a gente viu, elas são modificáveis, né, dá para alterar a aparência. Eu acredito que não vai ser diferente com esse Katar. Fico curioso a respeito das grandes possibilidades, né, mas o que dá para levar logo de cara é que ele vai bater com isso e isso vai dar para mudar a aparência. Nesse trecho aqui, Alain, que a gente vê a Milena chegando, obviamente ela mostra o seu Sai característico que ela vai utilizar como gameplay também, né, meu amigo. Exatamente, e a gente vê um design diferente do Sai que está nas imagens que foram reveladas, né. Exatamente, cara, bem interessante isso também. É uma maneira bem interessante e também já indica que possa ser um gear que vai ser alterado. A falta da gente ver ela com máscara e sem máscara mostra também que a máscara pode ser um gear. Ó, e uma coisa muito característica, a gente está vendo aí agora a Milena pulando nas costas do cara, entendeu? Como o Mortal Kombat 11 sempre fez, inclusive o primeiro trailer de anúncio do jogo, teve muito isso, né, muitos dos golpes apresentados foram golpes que os personagens utilizaram em seus gameplays. Então, o que acontece? A gente vê a Milena pulando nas costas do Ren e dando uma mordida no pescoço dele, isso aqui com certeza deve ser alguma coisa de variação que ela deve ter. O Ren enfiando o Katar na Milena também deve ser algum tipo de Command Grab, talvez, que ele tenha em uma das suas variações. E esse detalhe aqui, ó, ó, que o Ren vai fazer agora, ó, isso daí, meus amigos. Ele utilizou a sua água, Alanis, pra poder sair das garras da Milena ali e aparecer atrás dela. Será que isso aí indica um teleporte pro Ren? O Ren, ele, no Mortal Kombat 9, se eu tô certo, ele se teletransportava usando água, né? Se a minha memória não falha. Então, eu acredito que sim, que eles possam trazer. A forma como eles imaginaram isso acontecendo ficou da hora demais. Eu acredito que os golpes que mostraram ali, por exemplo, da Milena, pode ser que aquilo seja um grab normal dela. O Katar, eu acredito que possa ser também simplesmente eles mostrando ali, né, que ele vai usar de formas diferentes, né? Não é só uma parada pra bater, ele pode também cravar no oponente e tal. Mostrando ele utilizando a arma em combate, né, pra gente, pra fixar a ideia de que essa é a arma dele. Agora, a questão do teletransporte e tal, como é que isso vai funcionar dentro do jogo, isso me deixa curioso, mas eu acho que esse ponto deixa, sim, muito claro que ele vai ter um teletransporte com água. Posso estar enganado, mas eu acho que no trailer eles colocarem isso, como a gente já comentou, né, que o que sai no trailer a gente vê. Eu acredito que esse chute que ele tá dando na Milena aqui, ó, deixa eu até voltar um pouquinho mais pra vocês verem, ó, ele enfia o Katar na Milena e depois ele dá uma bica de cima pra baixo, ó, ele dá uma girada. Eu acho que isso daqui pode ser um golpe dele também, no final das contas, como um overhead, por exemplo. A Milena tá defendendo em pé, igual, tipo assim, o Scorpion não tem aquele backflip dele com o pé de fogo, que a gente faz o trás 3, aí ele dá aquela rodada, então, isso daqui pode ser alguma coisa pro Rain também, nesse sentido, entende? Como os dois pode ter sido só um grab dele, que a gente vai ver no jogo ali também. Sim, exatamente. Aí a gente termina aqui, mano, com a redinha e tal, pegando o nosso querido Tarkatani que faleceu, ali, né, nas mãos da Milena, e o Rambo chega. E o Rambo a gente não tem muito o que comentar ainda, porque a gente só vê ele gritando e atirando com a metralhadora, entendeu? Então, é meio complicado isso daí. A gente sabe que ele vai ter projétil, entendeu? É o que a gente consegue imaginar aqui. Só que não para por aí, meus amigos. Esses aqui são alguns dos detalhes que a gente pôde pegar em termos de gameplay que a gente acha que pode ter no jogo. A gente não tá dizendo que vai ter. Mas aí nós tivemos o nosso querido Dominic Cianciolo, entendeu? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, aumentar aqui novamente. Divulgaram lá no Reddit uma postagem que o cara fez, entendeu? Comentando um pouco sobre esses personagens aí. Ele comenta aqui, cara, que o gameplay deles está muito bom. As finalizações são daquele jeito que a gente conhece, né? A groselha voando pra tudo que é lado, negócio nojento pra caramba mesmo. E a aparência de cada um deles tá de matar, como ele diz aqui. Exatamente. E aí, cara, ele começa a comentar um pouquinho sobre gameplay ali. De cada um dos personagens, como eles serão dentro do Mortal Kombat 11. Aí ele fala aqui, ó, que o Rain, ele usa um catar, como a gente já tinha visto, entendeu? Pra poder não só cortar, fatiar seus oponentes, como apunhalá-los também. E aqui que o negócio começa a ficar interessante, ó. Ele fala que o Rain pode usar a sua mágica pra poder abrir fendas de mundos antes desconhecidos de água. Eu fiquei pensando, ué, mas como assim, mano? Como é que ele vai abrir essas fendas e tudo mais assim, dentro de gameplay? Talvez no Fear All Blow, de repente, né? Uma animação um pouco mais trabalhada, né, Alain? É, o que eu penso, por exemplo, é que da mesma forma que o The Flash consegue acessar um Speed Force, né? Essa força que é tipo de um reino paralelo, de um outro mundo, vamos falar assim, né? Speed Force ali. Eu acho que pode ser uma parada mais ou menos nesse sentido. Eu não acredito que ele vai abrir portais e levar o cara pra algum outro lugar. Mas eu acredito que ele possa meio que acessar essas habilidades, acessar a água que tá em um outro reino. Então, é como se ele tivesse capacidade de manipular a água de um reino específico. Eu acho estranho porque ele fala de abrir uma fenda, né? Então, vamos esperar pra ver, cara. Eu acho que vai ter alguma coisa dele abrindo alguma fenda aí no Fear All Blow, talvez. Vamos esperar pra ver qual é que vai ser. Aí ele continua falando aqui que todos os movimentos clássicos do personagem foram reimaginados e os seus poderes de água, eles são expressados dentro do jogo agora de maneiras novas e únicas, rapaz. Olha só, isso é muito bacana porque a gente pode até ver naqueles screenshots do vídeo passado, né? Ele tacando um raio frontal ali na personagem, entendeu? Então, vai ser muito legal a gente poder ver esses poderes do cara reimaginados. E não para por aí porque nós temos aqui agora ele comentando sobre a Milena, que ela tem os seus sais tradicionais ali, entendeu? E ele falou também que agora ela tem um Razor Sharp Claws, que seria aquelas unhas de metal que ela tem na luvinha agora, entendeu? Que ela vai usar no combate também, poder dar uma arranhada bonita no cara. Isso vem como cortesia, né, das luvas que ela está usando para o combate nesse jogo, ele comenta. E um detalhe interessante, mano, que ele comenta aqui é que o look favorito da Milena é chamado de Kanun Milena, onde ela tem um outfit, que é ela usando, tipo, uma roupa do Shao Kahn, estilo Shao Kahn, assim, entendeu? Como soberana de Outworld, vamos dizer. Nossa, deve ficar muito louca na Milena isso, cara. O que ele tá falando ali é que ela tem um capacete igual do Shao Kahn. Eu quero ver a Milena com essa bagaça, mano. Isso já indica a nossa suspeita de que a máscara dela é Gear. Uma coisa que eu achei interessante é que a gente sempre viu a Milena, pelo menos no Mortal Kombat X ali, a gente não via ela dando um soco. A gente via ela fazendo... É, era batendo com a mão aberta ali, com a unha, né, cara? É, e agora isso vai ser justificado com a luva dela, que tem aquelas unhazinhas de metal ali, que é a arma dela, provavelmente. E por fim, cara, mas não menos importante, nós temos aqui ele comentando um pouco sobre o Rambo, entendeu? Que ele comenta aqui o seguinte, ó. Jogar com o Rambo é como viajar para o passado com a crônica lá pra 1982, cara. Aí ele falou que os artistas, né, que trabalham na Netherrealm, eles capturaram perfeitamente o look, né? A aparência do Rambo, do First Blood. Olha aí que maravilha. Ele diz aqui que esses designers, eles capturaram ali cinemáticas e tudo mais do personagem, inspirado em tudo que foi feito com relação a ele, ao Rambo, entendeu? Não só do primeiro filme, mas tudo que a gente viu de obras do personagem. Então, a gente pode esperar aí ver referências, tanto do primeiro filme, quanto do segundo, terceiro, até do quarto. Olha só que louco. Se tiver do Last Blood, o negócio é louco, porque lá o cara tá batendo muito. E uma coisa, assim, que o Ed Boon, ele já até confirmou no Twitter, mas caso algum de vocês não saibam aí, né, é o próprio Sylvester Stallone, que está dublando o Rambo na versão americana, cara. Isso, pra mim, foi incrível. Eles terem trago o próprio Sylvester Stallone pra poder fazer a dublagem, diferente do Schwarzenegger, né, mano? Que eles pegaram um cara aí, um dublador, que tem uma voz parecida pra poder fazer a voz do Exterminador ali dentro do jogo. A parte legal no caso do Schwarzenegger é que ele escolheu quem é que ia fazer a voz. Talvez ele não podia, por questões de trabalho, contrato, vai saber o que ele tava fazendo. E aí ele escolheu alguém pra fazer a voz dele. E eles comentam aqui no final, mano, que eles trabalharam duro, sabe? Pra poder trazer cada linha de diálogo que seja, assim, condizente com o personagem, entendeu? Tipo, coisas que nós, como fãs de Rambo, do Sylvester Stallone e tal, quando nós vermos ali ele falando certas coisas com relação a filmes e tudo, a gente vai sacar na hora. Isso é muito legal, cara. Eles fizeram isso com o Exterminador, fizeram isso com o Robocop, e não seria diferente com o Rambo. Muito, mas muito legal mesmo, cara. Vou falar pra você que eu tô mais ansioso pra fazer o gameplay do Rambo do que o do Rain. Cara, eu também tô muito ansioso pra poder ver como é que eles vão fazer esse gameplay do Rambo, velho. Imaginando ele usando as metralhadoras, os golpes que ele vai utilizar, a faquinha... Mas então é isso, minha gente. Esses aqui são todos os detalhes que a gente ia poder passar pra vocês. Conforme for saindo mais coisas, nós vamos trazendo mais vídeos aqui pra vocês pra deixá-los totalmente informados do que que tá rolando no Mortal Kombat 11 Ultimate aí, desse Kombat Pack, de cada um desses personagens. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam desses detalhes que nós comentamos aqui acerca do gameplay deles, esses detalhes a mais que o Dominique Chancholo mandou pra gente aqui também, entendeu? Postou lá no Reddit, tá lá a galera. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá um olhado pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos. Tchau, tchau.